Oi pessoal, hoje a dica é sobre como fazer um slice. Você vai fazer o golpe com a cabeça da raquete alta e aberta e vai fazer o movimento de cima para baixo, terminando com a ponta da cabeça da raquete para a fita da rede e o braço não dominante aqui atrás. Se no spin o objetivo é fazer a bola girar para frente, no slice o objetivo vai ser a bola girar ao contrário. O desafio é você conseguir fazer o movimento nessa linha aqui na diagonal para a sua bola quicar e espirrar e não você entrar demais por baixo fazendo o que a gente chama de movimento em L. Você sair com a cabeça da raquete alta, descer ela e entrar demais por baixo para fazer a bola parar. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Cabeça da raquete alta e terminando com a ponta para a rede. E aí